Vamos fazer o seguinte, se a gente mudar um pouco, pra não ficar sempre na mesma coisa, pra onde é que você quer ir? Ah, eu prefiro ficar um pouco de pé. Você quer ficar de pé? É, é isso. Tá certo. Uma conversando em pé. É psicodramatista que trabalha muito com grupos, né, que trabalha, né? Sei. Eu preciso caminhar, preciso continuar a minha aquecida, enfim, eu preciso de super vontade, assim. E o que é que a gente pode fazer agora? Pois é, não sei. Você tem alguma pergunta? Pra você? Não sei, pode ser pra mim, pra você, tanto faz. Eu tenho perguntas que me passam, que é assim, tem uma curiosidade, na verdade, de saber qual é o interesse, né, dos psicodramatistas sobre as questões das relações raciais. Vixe. Se a gente pensa no Moreno, né? Certo. Aliás, eu queria te contar, aproveitava de contar, Sérgio, que o que me fez permanecer no psicodrama, eu estava cursando, no curso de formação em psicodrama, na Sociedade de Psicodrama de São Paulo, que era naquela época, eram quatro anos, e aí um dia eu peguei aquele livro do Moreno, chamado Psicodrama, foi leando o livro, eu encontrei um protocolo do Moreno, chamado Problema Negro e Branco. Certo. Achar aquele protocolo, pra mim, foi um divisor de águas. Eu fiquei extremamente tocada em descobrir Jacob e Levi Moreno falando de uma maneira tão íntima e tão respeitosa sobre algo que me dizia muito. Porque desde a época da faculdade de psicologia, eu comecei a pensar como que a psicologia, eu como psicóloga, poderia contribuir com as questões das dores emocionais, né, que as atitudes racistas provocam nas pessoas. Certo. O sofrimento psíquico que as pessoas lidam e enfrentam, né, quando se deparam com situações racistas, e infelizmente no nosso caso, enquanto brasileiros, todos os dias, a todo momento, sofremos ações racistas. Então eu tinha essa questão, né, dessas dores emocionais, como é que podemos trabalhar, como podemos ajudar as pessoas. E quando, um pouco depois, estou fazendo a formação em Psicodrama, eu encontro o trabalho de Moreno, que em 1945... Espera aí que eu vou mudar aqui, porque eu estou vendo que a gente está contra a luz. Ah, tá. Então... Quando eu encontro o trabalho de Moreno, em 1945, com aquele casal negro que ele convida para o palco, e eles levam para o palco psicodramático, todo o drama que eles viviam, eu me sinto extremamente identificada com aquelas falas. Então, eu disse, é por aí. E aí eu fiquei. Muito depois, eu terminei o curso de psicodrama, eu fui para o mestrado em Psicologia Social, e já comecei a trabalhar, a dirigir alguns psicodramas dentro dos espaços de congresso de psicodrama, quando alguém me falou da existência de Alberto Guerreiro Ramos. Sim. E aí, eu pesquisando, eu encontrei o trabalho de Guerreiro Ramos, e cada vez mais eu fui tentando me aproximar, tentando me inspirar naquilo que Guerreiro Ramos fez em 1949, naquilo que Jacoba Levi Moreno fez em 1945, a contribuição deles, e não parei, desde então não parei. Mas eu acho que, apesar desses anos todos, como eu disse, há três décadas pesquisando, trabalhando e, sobretudo, vivendo, ainda temos muito. E eu senti e ainda sinto falta de mais espaços entre nós psicodramatistas, para pensar nas nossas questões, pensar nas nossas relações. E quando eu falo em relações raciais, eu estou falando de todas as etnias que compõem a sociedade brasileira. Sim. Mas quando você está falando em relações raciais, colocando isso no concreto, no teu dia a dia, por exemplo, onde é que você mais vê isso? Você é uma mulher negra, psicóloga, psicodramatista, e provavelmente deve sentir esses problemas, não apenas do ponto de vista intelectual, de tratar dessas questões do ponto de vista intelectual, mas no concreto. Como é que você, no concreto, você vê isso com você e com outras pessoas, eventualmente? Comigo, é um processo longo, que aconteceu e que acontece com muitas de nós, mulheres negras e também homens negros. Existe um livro que foi também muito importante na minha formação, ainda na psicologia, que chama Tornar-se Negro. Tornar-se Negro? Tornar-se Negro. Você tem esse livro aí? Eu tenho aqui, está no outro consultório. Ah, está bem. Eu tenho um consultório no Butantan, então está lá. É de uma psicanalista, chama Neuza Santos Souza. Sim. E ela vai defendendo a ideia de que o negro brasileiro, e ela está falando isso no final dos anos 70, então é toda uma contextualização de época também, ele vai se tornando negro, no sentido de que as referências até então, ainda hoje, infelizmente, temos alguns avanços, mas especialmente nessa época, as nossas referências negras eram pouco conhecidas para a maioria das pessoas. Nós tínhamos que buscar, nós não víamos isso nas escolas, nenhuma das instituições das quais nós buscávamos para sermos atendidos, por exemplo, ter professora negra, ter médicos negros, ter profissionais outros diversos negros, a gente não localizava isso. Então, é todo um trabalho de resgatar, e nós temos uma literatura imensa, escrita por homens e mulheres negros, que estão ainda para serem descobertas, reencontradas e lidas, para a maioria das pessoas. Então, na medida que você vai descobrindo, vai lendo, vai buscando outras referências, isso vai empoderando essa resposta de quem sou eu. Sim. E é um trabalho para sempre. Agora, do ponto de vista do psicodrama, especificamente, onde é que você vê essas questões de racismo? Você vê, por exemplo, quanta gente negra psicodramatista no Brasil você conhece? Você conhece bastante? Conheço poucos e dá para contar ainda nos dedos das mãos. Obrigado. 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 Obrigado.